Sim, é verdade, já este é o meu 8º ano aqui com a equipa e, como dizes, esta é a minha segunda família, aqui que me sinto bem e esperamos que assim continue. Assim, para já espero começar em Andalucía, em Fevereiro, ou seja, que ainda falta algum tempo para lá chegar e depois, provavelmente, irei fazer quase as corridas todas com o nosso líder, o Henrique Masco e vai ser praticamente o seu calendário, penso eu que será isso. É uma excelente pessoa, ou seja, já leva anos aqui, mas já demonstra-se que sabe liderar uma equipa e este ano, provavelmente, aprendeu-se, se calhar da pior maneira que se pode aprender, mas já aprendeu-se a ultrapassar os seus problemas que teve e o demonstro na Vuelta. Já vimos que tem uma capacidade extrema de ultrapassar os problemas que desenvolve e espero que agora, este ano, seja um ano de eleição. O contato tem sido realmente muito bom, era o que esperava, receberam-me muito bem, tivemos duas semanas de estágio em Alicante e realmente conseguimos fazer um bloco importante de treinos e também deram-nos a conhecer um pouco da casa, realmente a receberam-me muito bem e estou, já vim motivado e ainda fiquei mais motivado para o ano de 2023. Eu sempre olhei para esta equipa como uma referência, nós portugueses tínhamos aqui um grande exemplo ao lado em Espanha da Movistar, muitos anos de história, ver grandes campeões, eu lembro de um pequeno ver o Bala, o Valverde e o Rui Costa a ganhar corridas e a pensar para mim que um dia queria ser como eles e quem sabe usar a camisola da Movistar. Ao longo destes últimos seis anos fiz o que fiz, andei no caminho oposto, no outro continente, a correr na Europa como é claro e realmente tive agora a oportunidade de finalmente chegar a uma casa do que tanto gostava. Tenho o meu ego, tenho as minhas motivações, sobretudo der a uma oportunidade de continuar a crescer, mesmo com 28 anos, ainda continuar a pensar em mim e a ver se consigo chegar ao último patamar do ciclismo, que é essas grandes voltas, disputar essas corridas como as ordenas e tentar passar do top 10 para um top 5, podio ou quem sabe ganhar e foi esse passo que me transmitiram com muita calma e já estou muito motivado. Não, vai ser um calendário repleto de corridas novas, como o Saudi Tour, essa corrida que entrou por aí e logo depois o Tour de Alman, regresso com outra corrida nova que é o Grande Caminho e é tudo uma novidade para mim, mas que vai ser com máxima ambição e de poder levantar os braços. Depois deste bloco intensivo em Fevereiro, irei para a Estrada Bianca, logo a preparar Volta ao Peixe Vasco e Ardenas, também são corridas que me encantam muito, logo depois de um pouco de descanso e falaram Volta à Suíça e Volta à França, é corrida que quero estar pelo percurso e por ser a máxima competição no calentário do Cipédio. E se vocês chamam vocês, ainda não conhecem o Cowboy, vocês podem chamar o que quiserem, mas lá está. Se me continuarem a chamar Cowboy e se os espanhóis e além fronteiras me chamarem Cowboy, acho que é bom sinal. É sinal que estou a conseguir alcançar os meus objetivos.